CD mania sonorizações, som, luz e telões. Sonorização de eventos sociais, formaturas, casamentos, datas festivas, iluminação cênica, estruturas metálicas, telões e som para o seu evento. Contato fone WhatsApp 9-91-15-3346 com Lauro e agende a sua data. CD mania sonorizações, qualidade em seu evento. Medicari e Agafarma Farmácias, sempre cuidando de você. Farmácias Agafarma, em frente ao Cacom. Fone 3332-9542 e Medicari Farmácias, junto ao Hospital da Unimed. Fone 3332-3352. ZYK 253, Rádio Repórter de Ijuí. Ondas Médias, em 1030 KHz. Na internet, www.radioreporter.com.br. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Alô, servidor público, seu programa de rádio. O SSPMI chega até você pelas ondas amigas da Rádio Repórter 1030. Programa Sindicato Itinerante. Um programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí. Boa tarde, boa tarde, Ronei, boa tarde, Roger, boa tarde, ouvintes da nossa querida emissora Rádio Repórter de Ijuí. Em especial, os nossos sócios, os nossos servidores públicos municipais ativos e inativos. Estamos hoje em festa, mais uma meta alcançada, mais uma das promessas nossas. O SSPMI não para, é por vocês que trabalhamos e é isso que nos engajamos para fazer. Em 2015 e 2018, estamos então muito satisfeitos porque conseguimos, graças a vocês, sócios, servidores públicos municipais que nos amparam, conquistamos, conquistamos sim, mais uma das nossas promessas. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Clipe Santo Antônio, na Benjamim Constante, em Diagonal Albão e Sul E Clipe Bookshop, na Ernesto Alves, bem pertinho dos Correios E Clipe Mega, na Rua do Comércio, em frente a Multissom Fone 33-32-2084 Psicóloga Doutora Débora Viana, cuidando de sua saúde emocional Telefone 99149-2213 A Universidade Anhanguera oferece 28 cursos de graduação, 40 cursos em pós-graduação, licenciatura e formação pedagógica Inscreva-se em Anhanguera.com Informações no 333-0250 Ou na Rua do Comércio, 1721, próximo ao Posto do Ganso Farmácias Lobato, as farmácias da sua família Telefone 33-32-2022 Posto do Ganso Alvorada É Caixa aqui, aceita pagamentos e benefícios, boletos bancários e muito mais Fone 3332-2834 Jornal Hora H Notícias Convênio com SSPMI Sindicato Em até 10 vezes sem juros com desconto em folha de pagamento Telefone 3333-0478 Limpijui Disponibiliza produtos voltados para limpeza e higienização Nas áreas alimentícia, automotiva, desinfecção de ambientes, higiene em geral Limpijui Na Marechal Malé, bairro da Penha Fone 3333-7733 Rádio é um hábito Desde o momento que você acorda até a hora que vai dormir O rádio está sempre com você Um hábito sadio de saber de tudo o que acontece no mundo Rádio Repórter A Marechal Malé